Já vou, amor, tô atrasado, viu? Vou trabalhar, tá muito tarde já, seis horas já. Tá, amor, cuidado, porque profissão de vigia é perigosa, você sabe, né? Cuidado. Tchau. Ai, não tava vendo a hora desse paspalho ir embora, que é pra me chamar o meu amor Bob Ricardo, ai. Bobinho, ai, nada desse free fire, vem pra cá ficar comigo, eu já tô prontinha, o paspalho já foi, tô te esperando aqui, prontinha. Você sabe, né? Naquele mesmo lugar. Ai, é hoje. Hoje a noite vai ser maravilhoso, porque o que aquele planaca não faz, o Bob Ricardo faz. Tudinho. Vou meter ficha, mano. Vou colocar no dobro. Meu senhor amado, eu sabia, eu sabia, eu vou cagar o retáculo. Ai, ele chegou, ele chegou. Nossa, puta, eu sabia que o bunda branca era esse Bob Ricardo, e eu vou lá no serviço dos vizinhos, a bilhete boi. Vizinho, vem pra tua casa, o tabuê tá te traindo, cara. Que me traindo o que, vizinho? Vai pra lá. Eu tô ocupado aqui trabalhando. Tu tem que ver isso, cara. Tu é... Bora lá pra te ver, cara. Tu tem que ir. Será? Se a minha mulher tá me traindo? Bora, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Corre! Tá vendo só, rapaz, o cara tá detetizando aí, você fala mal da minha mulher. Tio de sete. É, eu estou fazendo aqui. E o que você faz aí sem roupa? Ah, porque é igual, não. As traças comeram minha roupa. Foi isso. Tá vendo só, rapaz, o cara tá detetizando e você fala mal da minha mulher. É, rapaz, minha mulher. É, amorzinho, eu não lhe falei, esses invejosos daqui. Invejosos, amorzinho. Esses pessoal, amorzinho. Estão botando as coisas na sua cabeça. Pois é, amor. É, amor.